Fala rapaziada, antes de tudo, se inscreve no canal, deixa muito like, bora pro vídeo. Rapaziada, hoje eu vim trazer um conteúdo diferente pra vocês, me falar da minha vida, o que eu passo no dia a dia. Eu sei que a vida não é fácil pra ninguém, a vida é difícil. E eu só tô no começo, rapaziada, só tô no começo, nunca vou desistir do que eu sonho. Eu quero ser youtuber, youtuber famoso, tenho fé que um dia eu vou chegar lá. E bora rapaziada, vou contar um pouquinho do que eu passo. Todos os dias, eu devendo às sete horas da manhã, saio do serviço às cinco. E eu não tenho muito tempo pra gravar, entendeu? Porque sempre quando eu saio do serviço, tem alguma coisa pra me fazer aqui em casa. E vou falar um pouquinho da minha vida, um pouquinho do que a minha mãe passa. Minha mãe, hoje em dia, ela recicla, porque eu tive uma irmã de dez dias de vida. Ela morreu em 2010, depois disso a vida da minha mãe mudou. Agora minha mãe bebe, faz as coisas dela lá. Coisa errada, cara. Minha mãe, ela é um usuário de droga, ela bebe. Mas eu prometi pra ela que ela vai sair dessa vida. Todo dia eu oro pra ela. Todo dia e noite eu oro pra ela, quando eu acordo e quando eu dormo. Eu tenho fé que um dia eu vou conseguir. Dá tudo que eu falei com ela, não dá pra ela. Prometi dar uma casa pra ela. Uma casa pra minha avó. A minha avó também, minha avó tá junto com ela. Tá gostoso. As duas. Eu, minha tia, minha irmã, cansamos de avisar pra ela, mas... Tá um sofrimento de perder um filho, né? Só Deus sai do que é a dor. Então, rapaziada, eu queria esse canal aqui. Porque eu sempre quis ser um YouTube. Eu tenho fé. Agora eu tô com 31 inscritos, rapaziada. Tô com 31 inscritos. E não vou desistir. Vou persistir e vou insistir. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo no final. Então, rapaziada.